Caramba, até o bicho virar, é, até o bicho virar, esse é o lance Subiu na fila, pode crer, pra mudar mais uma chance Enquanto isso a mãe foi rezar com o papá Enquanto isso se escutar, vai tomar um tapa, se escutar Aê, ó, 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 esse cara cê sabe que ele não é capaz Ele fala que é cruel, que é o fodão, fala, fala e nada faz Se liga meu parceiro na parada Agora eu vou mostrando que eu sou foda, o garanhão da madrugada Infelizmente você não é homem Cê quer me atacar com essas rimas, mas nem compra o microfone Veja como que o cara faz rap bem ágil É, ó, é garanhão da... É, ó, ó, é garanhão da noitada e eu não pego Só que quando ele vai pra noitada, ele só pega gaveto É isso, e agora eu boto o fim, quem é você, otário? Pra vir falar de mim e falar que eu não sou ninguém Eu não sou cruel, se você não me conhece, otário Eu sou ele e é o fim, vindo terminando essa batalha Ah, ó, presta atenção que é a proposta Não importa quem cê é, quem cê for pra mim continua sendo posta Então, felizmente, agora você não vem Eu pego travesso e você que não pega ninguém Se liga meu parceiro na sessão Falou de mim, falou de chance, mas subiu e só pagou de ramelão Se liga meu parceiro que o moleque é que vedado Você não aguenta fazer o bom verso improvisado Eu não pego ninguém, mas eu honro meu nome Prefiro pegar pra ver porque é homem É isso que cê tá falando Iniciante, freestyle que é louco e o rap aqui sempre é constante Porque a sua rinha é muito tosca Eu sou a bosta e quem tá em volta é a mosca O Gustavo, freestyle é louco E pra ganhar de mim cê tem que contar centavo por centavo É isso, e eu saí do fogo Mas não dá nada que freestyle é louco Aqui eu dou um show Presta atenção parceiro, demorou, pode pá Eu sou mosca, eu sou mosca varejeira E vou aqui te infectar Eu vou te infectar e vou causar a sua morte Se liga vagabundo, hoje cê tem falta de sorte Sem problema, sem desferecer Eu pego traveco, cê não pega ninguém Porque as mina correm de você Então se liga meu parceiro que é mau veneno Esse é o cara que tão feio que as mina até sai correndo Sai correndo Só que aqui cê dá migué Não sai correndo porque eu já tenho minha mulher Fechou? Porque a minha anima é pura Se pegar doença, medicina vem e cura E eu volto pra te bater Vista aí é louco, otário Aqui eu venho desenvolver Compreender que meu rap é louco Otário, Gustavo, hoje seu crânio sai da batalha É oco, é oco E cê toma um topo Vista ele aqui é... Ah, demorou Oh, oh É verdade uma parada que você falou Só que no meio da parada cê ramelou É verdade boas partes da doença tem cura Mas a sua é incurável Porque sua doença é feiura Se liga meu parceiro Eu vou chegando no migué Falou que tem mulher Mas sua mulher eu sei que é tripé Então se liga mano Que você não tá pesado Eu... Ah, ah, para, para Otário que cê tá é de caô Quem gostar de mim vai ter que gostar do jeito que eu sou Não preciso de fazer plástica agora Vista aí que é louco, otário Aqui você demora Fechou? É isso que eu falo Vista aí é louco e otário Agora eu logo te calo Porque cê só fala asneira Cê sobe na fila Só que agora ficou falando besteira Era mais parte Presta atenção que cê brinca no microfone Eu taria falando besteira Se eu tivesse ficando falando seu nome Então se liga meu parceiro Que você é excluído Ninguém gosta de você Que você é todo esquisito Se liga meu parceiro Na levada não é MC Você é um lixo Que só manda rima decorada Se liga meu parceiro Que é pedrada GN já chega mandando na rila Ninguém gosta de você